Fica a palma Fica a palma Fica a palma Fica a palma Ligerinho? Ah, vou chamar de Ligerinho Nice Chegou Pé no chão Dei que é tão Oh boy Eu vou chamar Cachaça Uoooooooo Eeeeeee Uuuuuuuu Uuuuuuuu A caixa está junto Mas você faz o Senhor Tá cheirando a ponte na caixa Cachaça A Arquíris chegou A TENIS é o barulho de Arquíris Eita meu Deus Puxa a luz do Arquíris Tá sentindo com a sua cabeça e a mão Tá cheirando a ponte na caixa Lá do Iva tava dançando com os rapazes até agora Não sei não Joga pra cima Vai 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 que eles vai te dança Que amanhã o dia mais feliz da sua vida homi Vambora Se joga, se joga Você tá na melhor lugar do mundo Porto seguro a chama Diga a mãozinha Coloca, deixa a mãozinha E desce Gira do outro lado Manda a mãozinha E desce Vambora 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 Vamba Vambora 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 . Vou mais de novo! . Jogo suega agora, tá? Eu disse, eu e você, bate tanto eu quero ver Eu disse, eu e você, bate tanto eu quero ver Vai! 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 Agora é nossa vez, rapaz, hein? Então vamos lá, vai! Sai daí, da sua cara! Uou! Uou! Vambora! Daqui a pouco é açaí, açaí! Você sai do sol e açaí! Calma, amor! Calma! 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 Uh! 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 Quem gostou, bate palmas aí! Uh!